E eu falei, molecadinha, tudo beleza? Aqui é o seu Manoel, bem-vindos a mais um vídeo, rapaziada. No vídeo de hoje eu trago vocês um vídeo pra gente falar sobre o Wii Football, tá galera? E vamos falar sobre essa tão aguardada, grande novidade que a Konami tá prometendo pra nós, né mano? Vamos lá, que essa seria a grande melhoria no jogo, segundo ele. Não é uma grande melhoria, não vou falar dessa forma, mas tipo, a grande inovação, né mano? A grande inovação no jogo que, segundo a Konami, iria mudar a indústria dos games, né cara? Que inclusive o Wii Football foi feito, ele foi produzido, voltado e pensado nisso, tá rapaziada? Isso vai chegar no próximo dia, eu vou revelar pra vocês no decorrer do vídeo todas essas informações. Tô lembrando, nesse começo do vídeo poder deixar aquele like, se inscrever aqui no canal também pra não perder mais nenhuma novidade, nem nenhuma informação do que eu tenho pra trazer pra vocês nos próximos dias, tá rapaziada? Então mano, vamos lá, sem perder tempo, esse vídeo também, galera, ele tem um patrocínio do OneFootball. Então se você não tem ainda o OneFootball, cara, aproveita, clica aqui no primeiro link na descrição, faça o download, você ajuda pra caramba o canal e também fica por diante de todas as notícias no OneFootball. Você pode acompanhar tudo sobre o término das temporadas na Europa, tá? Porque agora, mano, terminou todas as temporadas hoje, todas as temporadas não, mas todos os campeonatos, né cara? De todos os campeonatos nacionais lá na Europa, mano, muita emoção. No OneFootball você acompanha todos os bastidores de todos esses jogos. Semana que vem também tem final de Champions League. Então cara, se você não quer perder nada disso, baixa o OneFootball, tá rapaziada? Daqui lá você tem acesso a todas as informações de dentro e fora do Brasil também, né cara? O OneFootball agora tá com o direito dos melhores momentos do Campeonato Brasileiro. Ou seja, qualquer jogo do Campeonato Brasileiro que se encerrar direto do aplicativo, você pode ver os lances dos melhores momentos, cara. Então isso é sensacional. Baixa o OneFootball, tá aqui na descrição, é de graça. E você pode acompanhar muitas coisas que tem diversos benefícios, fechou rapaziada? Então, mano, vamos falar lá sobre o iFootball, né galera? Vamos falar sobre o iFootball, porque sim, mano, quem não sabe, o iFootball tá com muitas promessas, muitas, é, o nome tá parecendo político, né cara? Pra ser político, é tanta coisa que eles prometem, né mano? E a gente acaba não vendo muito dessas coisas? Sim, né cara? Isso acaba não acontecendo, né mano? Como é comum, né velho? A gente não vê muito dessas coisas. Mas uma das coisas que ele me prometeu e vai ter, e é uma das coisas que eles trataram como se fosse algo muito top, né velho? Como se fosse algo muito top, e a galera, e desde o começo a galera já não tem aprovado tanto isso, né cara? Que eles têm tratado como a última bolacha do pacote, né cara? Que é sim um crossplay de tudo e todos, tá ligado? Crossplay de PC, de Xbox em geral, de PS4, PS5, Playstation em geral, e também os mobiles, né galera? Ou seja, teríamos todo mundo jogando entre si. Seria um crossplay geral, né cara? E a galera não tava desaprovando tanto assim a presença dos consoles e do PC, né cara? Era esse crossplay, mas sim a presença do mobile, né mano? Porque a gente sabe que o mobile, esse crossplay dos consoles com o mobile foi sim um dos pontos chaves que fez o jogo ficar ruim. Que fez o jogo ficar ruim, não porque eu tô desmerecendo a galera do mobile, tá? Mas vocês têm sim que admitir que os consoles sim, isso é óbvio, tá ligado? Então tem sim jogos mais caprichados do que no mobile. Graficamente, na gameplay eu falo no geral, né cara? E pra fazer esse crossplay com o mobile, o Konami sim teve que fazer um jogo mais semelhante ao mobile para que pudesse rodar essa compatibilidade de consoles com o mobile, tá ligado? Então isso se limitou demais à produção do jogo para os consoles. E a galera sempre pedindo, pedindo, pedindo para que a Konami voltasse atrás nessa ideia, né cara? Até porque se eles não fizessem isso, o jogo não estaria dessa forma, né mano? O jogo não estaria dessa forma, tanto no lançamento quanto agora que teve uma melhora, mas ainda não é uma melhora condizente ao que a gente esperava, né cara? E mano, sim, a galera pediu, pediu, pediu e a Konami fez o que? Vai liberar o crossplay com os mobiles, vai liberar o crossplay com tudo, tá galera? Vai ter tudo no crossplay, ou seja, vai ter o PC, vai ter o mobile, vai ter o PS4, PS5, Xbox em geral, né cara? E vai sair no próximo dia 2, tá galera? Isso já vai ser disponibilizado, entre aspas, né galera? No próximo dia 2, só com o PC e com os consoles, como eu falei no vídeo de ontem, a partir do dia 16, se eu não me engano, vai ter crossplay de tudo, tá? Isso já é confirmado, tá galera? No próximo dia 16 do próximo mês vai ter o crossplay de tudo, mano? Ou seja, vai todo mundo jogar crossplay junto, tá ligado? Até a galera do mobile também. E como é que vai funcionar basicamente, tá rapaziada? O crossplay é claro, como a gente já sabia, será opcional, a gente vai ter a opção de ligar e não ligar, tá? Ou seja, se vocês quiserem jogar só com a galera do seu console e você desliga, beleza, maravilha, o jogo vai ficar normalzinho como você já está jogando nesse momento, né cara? Agora se você quiser ligar o crossplay, tá ligado? Você pode cair com qualquer pessoa, de qualquer plataforma diferente, né mano? E cara, você simplesmente joga com qualquer pessoa, tá ligado? Você vai jogar o Dream Team lá no modo ligas e, por exemplo, você está na segunda divisão, você vai cair com o cara do PC na segunda divisão, você vai cair com o cara do mobile que está na segunda divisão também, tá ligado? E sim, galera, teremos sim essa queda de qualidade, tá ligado? Tanto que se vocês não ligarem, vocês vão jogar tipo com alguém que joga na mesma geração que você. Ou seja, se você jogar no PS4, você pode jogar com alguém que joga no Xbox One e não vai ter diferença nenhuma, tá ligado? Vai ser a mesma coisa, só que o cara vai estar no Xbox One e, no caso, desligado, né? Ou no PS5, no Xbox Series e assim por diante, né mano? O PC pode sim se enquadrar também no PS5, né mano? Porque é a mesma geração, né cara? O jogo se apresenta da mesma forma, então não vai ter diferença nenhuma. Mas sim, se você ligar, você pode cair com quem joga em outras plataformas. Mais uma observação interessante, que pra quem joga no mobile tem que se atentar a isso, que se vocês quiserem jogar com quem joga no console e quem joga no PC, você tem que jogar naquele controle e pega, tá ligado? Eu não sei como é que é o nome certinho, mas tem que ter aquele controle, né cara? Aquele controle que a Konami destacou e sim, será opcional se vocês jogarem com controle Wii Football mobile e você só poderá jogar com a galera do PC e do console caso você use esse controle, tá galera? Caso você não use esse controle, você só jogará com quem jogará no mobile mesmo, nos botões na tela. Caso você ative o controle, você irá sim jogar. Vai ter alguma mudança no jogo, Manoel? Caso eu ative ou não o controle? Não, só essa mesmo, essa mudança que se vocês comprarem o controle e jogarem controle, vocês terão sim, poderão jogar com quem joga no PC. Caso não, só mobile mesmo, né rapaziada? E outra observação também interessante, que quem joga no PC ou joga em qualquer plataforma que seja, vai sim ter uma queda, né mano? Vai sim ter uma queda dependendo da plataforma que você cair para os dois jogos se assemelhar, né cara? Até porque se você jogar no PS5, quem joga no Xbox Series X, não terá queda nenhuma, até porque os dois jogos são bem compatíveis, os dois jogos são a mesma coisa, tá ligado? Para as duas plataformas, tem um cross-gen, então mano, o jogo vai ser top, tá ligado? Vai ser top, vai ser do mesmo jeito que vocês já estão jogando. Mas caso você, é do PS5, cai com alguém no mobile, você vai perceber alguma queda ali, graficamente, para os dois jogos poderem ser compatíveis, não ter nenhum bug, não ter nenhum delay para tudo ficar 100%. Para quem joga no mobile, ver o que está vendo ali o tempo todo, então o mobile não deve ter queda, até porque o mobile diria para vocês que é o mínimo que temos desse futebol, né cara? Será menor, melhor qualidade do que o PS4, o Xbox, tá ligado? E quem joga no PS5 deve perceber algumas diferenças, né cara? Tanto que eu acho que você, caso você realmente ative, né mano? Porque você terá a opção ou não, você vai sim saber qual plataforma que o cara está jogando, né cara? Até porque fica lá o console, né mano? Fica o Xbox, o PS, vai ter o logozinho do mobile, você terá informações, já fique ciente que sim, pode haver sérias quedas, caso, por exemplo, você que joga em um console, caia com alguém que joga em um mobile, ou caia até com alguém que joga no PS4. Deve ser uma queda um pouco mais imperceptível, mas também deve acontecer, né cara? Até porque a versão do PS4 está bem mais reduzida em comparação à do PS5, né rapaziada? Então eu acho que é basicamente assim que vai funcionar o crossplay no Wii FUTO, vai chegar no dia 16, eu acho que não tem mais outro ponto para a gente destacar, caso eu tenha esquecido de alguma coisa, você ainda tem alguma dúvida sobre como vai funcionar, deixa aqui nos comentários, tá rapaziada? Que eu vou estar tentando responder vocês aí nos comentários mesmo, beleza? Caso eu tenha deixado passar alguma coisa, mas eu acho que eu falei tudo aqui nesse vídeo, um geralzão, sobre essa que, segundo a Konami, é a grande novidade do jogo, né cara? É a grande inovação que todo mundo gostou e todo mundo estava esperando, né mano? A Konami pelo menos tratou como, né cara? Tratou como se fosse, né cara? Mas e aí? Qual a opinião de vocês, rapaziada? Deixa aqui nos comentários, mano, eu vou ficando por aqui, espero que vocês tenham curtido o vídeo, né rapaziada? Poder deixar aquele like, se inscrever no canal, ajuda pra caramba, beleza? Se inscrevendo aqui no canal, baixando o futebol aqui na descrição, fechou? Ficando por aqui, rapaziada, até a próxima e... Falou! Falou! Falou!